Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui na Caricuna, vou indo assistir então ali o espetáculo do Flamenco hoje é meu último dia aqui de passeio aqui em Sevilha, porque eu vou deixar então amanhã para dar uma arrumada no apartamento já vou arrumar minha mala, então já está chegando a hora de ir embora, infelizmente foi um mês super intenso aqui, apaixonada por essa cidade fantástica, vocês já viram falar em vários vídeos e depois vou fazer um vídeo aí falando o quanto eu gastei e também as minhas considerações gerais aqui sobre Sevilha e agora então nós vamos assistir um show de Flamenco, a Nereia falou que eu poderia filmar esse show então vou filmar esse espetáculo com uma parte, uma parte eu quero assistir também bom então é isso gente, então agora vamos assistir o meu último espetáculo aqui em Sevilha e depois a gente faz aí outros vídeos falando para onde é que eu vou aí fazendo mais aventuras para trazer para vocês então bora lá fazer a última experiência aqui em Sevilha? gente, dou-se ilusão de que essa cidade não tem a gente na segunda-feira segunda-feira às 7 horas da noite, olha o estilo da cidade, a cidade que não dorme então para quem gosta de agito, olha Sevilha, meu pai não parou um minuto aqui desde que eu vim para cá, esse intensivão aqui que eu fiz em um mês é aqui então, olha que nós vamos assistir, vamos ver se eu compro então o ingresso aqui com a Nereia Nereia, ah a Nereia não está aí hoje, deixa eu ver assim que é, Nereia não está aí? eu estou tomando uma coquinha antes de começar o show, que eu cheguei um pouquinho mais cedo aí parei aqui no, chama Panipiu, é aqui o lugar que eu estou então pedi uma coca aqui e estou tomando uma coquinha gelada daqui a pouco já vou comprar então ali o ingresso para o show gente, então cheguei aqui no Cuna del Flamenco, aqui na Caicuna e daqui a pouco então nós vamos, já vamos assistir ali o espetáculo então aqui todos muito simpáticos, já conversei com o cantante, com a dançarina também aquela ali é a Nereia, muito bonitinha, ela está de, olá está de cabelo solto hoje, bem bonita daqui a pouco a gente vai então assistir o show, tá? ai gente, vai ser assim minha despedida, meu coração está indo junto, sabe? está indo? não, meu coração está ficando aqui em Sevilha olha que coisa maravilhosa, gente olha, eu já arrepio só de entrar aqui, né? já imagine, pelo em punta, já estou com pelo em punta, só ludei estar aqui então fica aqui na Caicuna, que vem ali do centro, então para cá que é naquela rua da frente do Decathlon você entra aqui à direita, então você já está aqui nessa rua Caicuna aqui como eu falei no último vlog, né? tem aqui as datas que eram as datas que ocorreram então aqui as férias, ó, férias de abril férias é feira, né? daqui a pouco a gente já vai entrar muito gostoso isso aqui vai ser o meu fechando com a chave de ouro aqui, sabe gente? eu fiquei entre e subi lá aquela torre de... como chama aquela torre lá? mas era oitenta e poucos metros subi naquela escadaria lá não me animei muito não, viu gente? resolvi fechar minha chave de ouro mesmo aqui no show de flamenco olha gente, até o banheiro daqui é bonito, hein? olha que lindo que charme de lugar, gente amando esse daqui é o que eu indico para vocês virem assistir aqui em Sevilha quando vierem, viu? então olha gente a diferença desse espetáculo aqui com aquele que eu fui é só aqui os locais aqui de assento olha que você fica quer dizer é uma... é um espetáculo onde você fica confortável para assistir porque aquele que eu fui eu acabei nem curtindo tanto porque ficava espremidinha debaixo lá da plateia então acabei que até me deu dor de cabeça um pouco apesar de ser muito bonito mas não foi uma coisa agradável que eu achei agora aqui já não olha capacidade aqui para muitas pessoas um auditório realmente grande aqui então compensa vir aqui e assistir aqui porque olha não tem nem nem o que dizer da qualidade do show daqui com o show que eu fui viu? sinceramente vocês sabem que eu falo a verdade mesmo, né? então eu falei ah não então em vez de eu subir lá a Giralda que eu ia ter que subir toda aquela parte a pé lá eu resolvi então me dar esse último dia aqui para para marcar mais aqui a minha estadia em Sevilha fazer mais um show então de flamenco aqui de uma forma confortável não não Música 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 Gente eu sou uma figura meu já quase caii de novo ali na frente eu querendo me expressar, falar que eu tava gostando demais eu não consigo falar nada em espanhol rápido e eu não conseguia falar nada e todo mundo reunido ali na frente e eu queria expressar que eu tava muito feliz e que realmente eu tinha fechado aqui o meu mês aqui em Sevilha com chave de ouro, porque foi fantástico ter ido ali assistir aquele show e também estar com aquelas pessoas maravilhosas então pra mim, eu queria expressar, eu queria expressar e não consegui no final das contas eu fiquei tão atrapalhada que eu quase caí lá de novo e desamarrou meu tênis e foi aquele fuar, né? nossa, eu tô fechando realmente aqui o meu mês em Sevilha com chave de ouro aqui na Cuda Ander Flamengo que eu assisti esse show fantástico que vocês podem ver então aí no vídeo que eu filmei pra vocês bom, eu espero que vocês tenham gostado aí como eu gostei aqui da minha estadia em Sevilha se você gostou, não esquece de deixar um like aqui pro canal se inscrever se você não é inscrito ainda e aguardar porque vai ter muita coisa ainda pela frente que eu vou trazer pra vocês eu deixo um grande abraço aqui de Sevilha e espero vocês aí no próximo vídeo tchau! gente, olha o movimento que tá isso daqui, olha cheio de gente olha, segunda-feira e a cidade assim também por causa desse calor, né? ninguém quer ficar em casa ai, gocicu, gocimor e aí Obrigado.